Vocês querem me sacanear? Aí eu vou fazer o que com esse gás hélio de novo? Tira eu gosto, eu só finge que eu não gosto de ser sacaneada. Eu me auto-sacaneio, eu gosto de fazer isso. É legal você não se levar tanto a sério, né pessoal? Sim, mas agora qual o esquema, senhor? Vou botar isso na boca, vou fazer minha vozinha sensual. Tá, ok. Aldinha, eu sei que você gostou da última vez que você veio aqui. Eu adorei. Então a gente preparou de novo pra você esse gás hélio. Então, quero que você sugue esse gás aí. E a gente separou aqui uns tweets da galera dos seus fãs pra você ler. Quero ver como é que você se sai lendo esses tweets aí. Boa voz de Gazette. Ok, gente. Estamos aqui agora na transmissão do Periscope, do Multishow de Cláudia e a própria na TV. Os fãs aqui ficam doidos, perdidos. Consertei a concordância verbal e meu amor. Olha que vozinha sexy. O diretor mandou eu chegar um pouco mais pra direita, mas da direita eu não enxergo tanto a tela. Então eu vou ficar aqui e vou ler Guilherme. Um beijo, meu lindo. Tô aqui de boa querendo esse blusão da Cláudia Leite. Vai ficar bem em ti, hein? Concordo com você. Vamos brilhar. Cláudia Leite se acabando sempre em qualquer lugar. Cláudia Leite sempre se passa, meu amor. Nunca é uma pessoa normal. Eu adoro dar, mas tá acabando o efeito. Gostei disso, gente. Que vozinha bonitinha, né? Essa foi de propósito. Ok, vamos ler mais. Peraí. Ah, não acredito nisso. É a minha unha. Valei me jovar. Tô me sentindo... Como é o nome de Vampire... Vampire Diaries. Minha bichinha claramente é a dona da porra toda. Tá tão linda. Também te amo, tá? Cláudia é a melhor, mano. Yas, Yas, baby. Eu adoro unicórnio. O emoji do unicórnio é um dos meus favoritos da vida. Peraí. Nós queremos sambar com o Claudinho até o dia clarear. Vem, Sara Jéssica Parker. Ale, Cláudia. Tá muito, muito linda. Amei esse look. Tá as ordens. Pra vender. Essa me. Continue participando da hashtag. A menina escreveu aqui, ó. Ana Isabela. Toda fofa. Essa menina, Cláudia Leite, leva jeito. Tanto é que foi chamada pela segunda vez para se apresentar no TVZ. Tá bom, meu bem? Hum. Rainha mostrando que fala inglês melhor que qualquer humano. Tô dando aula. Se quiser, é fácil comigo. Encara essa? Gente, eu vou chamar o próximo clipe porque a minha voz tá... Vai voltar ao normal, né? Toda vez eu fico meio assustada, apesar de gostar disso. É bem esquisito. Ok.